Na noite do dia 24 de abril, a Câmara Municipal de Assis-Chateaubriand votou um projeto polêmico. É um projeto que trata da redução do número de vereadores de 13 para 9 vereadores para a próxima legislatura. E esse projeto, para ser aprovado, precisava de dois terços, ou seja, de nove dos três vereadores da Câmara. E não passou. Apenas oito vereadores votaram pela redução. Então, o projeto foi rejeitado. Quem for favorável permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Rejeitado. Entre os vereadores que não aprovaram está o vereador Osmar, o Luiz, a Regina, Marquinhos Pichutti. Foi o vereador maior do Jardim Progresso. E nós conversamos com a Regina, que ela vai falar em nome de todos aqueles que eram contra a redução. Por que ela não aceitou reduzir de 13 para 9? É porque a gente já está cansado de tudo que já se perdeu em Assis. Então, às vezes a população acha que é uma boa coisa, mas é ruim para a população. Eu estou votando não pensando em mim, porque eu fico sempre em uma boa colocação. Sempre, graças a Deus, faço um bom trabalho. Mas assim, eu vejo em torno de todos os distritos. Somos, sim, vereadores do município todo. Mas nada melhor do que cada distrito aí com a distância, Unice, Bragantina, ter ali dentro seu representante. E creio, se a gente diminuir para 9, aí sim, eles não vão conseguir nunca ter um representante. Então, pensando nisso, que é bom para o povo, sim. Claro, quanto mais representante, melhor. Quanto mais ter vereador nas comunidades pedindo, não executa. Quem executa é o prefeito. Mas eles pedem e levam os anseios e as indicações que o povo precisa, ele leva para o prefeito. Então, sim, eu sou a favor de 13, porque para mim não faz diferença. Eu já fui com 9, mas também eu acho que 13 é um bom número para a CIS. Porque nós já perdeu muita coisa aqui em Assis. Então, não vamos perder mais nossos representantes. Vamos conversar com a Vera Pestânia, que é a presidente da Câmara, que vai falar em nome daqueles vereadores que estavam de acordo se fosse reduzido para 9. Esse projeto foi reprovado e agora continua 13, né? Com certeza. Nós somos 13 vereadores, 13 cabeças pensantes diferentes. Novamente, demos a entrada nesse projeto de redução de 13 para 9 vereadores, no qual no passado também houve esse projeto e, mais uma vez, ele foi reprovado. Entramos com esse projeto porque nossa Câmara hoje é a mais econômica do Estado do Paraná. E nós, vereadores, de uma certa forma, sempre queremos contribuir com o nosso município o quanto menos gastar, mais sobrará para a saúde, mais sobrará para a educação e infraestrutura do nosso município. Demos a entrada no projeto, hoje teve a votação, infelizmente não conseguimos, foram 8 votos a 5. E eu espero que a comunidade, de uma certa forma, entenda o pensar de cada um de cada vereadores. E não é por isso que a nossa Câmara não vai deixar de ser a Câmara mais econômica do Estado do Paraná. Vamos continuar, eu no momento, como presidente, continuar, de uma certa forma, arrochando, até mesmo aquelas questões de viagens, de vereadores. Só viaja realmente quando é necessário ou algum gasto extra, porque a nossa Câmara realmente só gasta o necessário. E a gente quer continuar contribuindo com o nosso município, dessa forma e de outras formas, levando ao nosso prefeito os anseios da nossa comunidade. E continuamos com 13, mas o ano que vem, de repente, se 5 vereadores queiram dar entrada no projeto novamente, quem sabe estamos aí novamente para apoiar, reduzindo o número de 9 candidatos. Bom, como você disse, poderá voltar esse projeto o ano que vem, porque no mesmo ano ele não pode voltar, né? Mas se voltar o ano que vem, pode ser discutido novamente? Com certeza, o ano que vem, se houvesse 5 vereadores que queiram dar entrada no projeto, pode novamente dar entrada no projeto e aí vamos novamente pleitear a redução de 13 para 9, que a gente acha que 9 é um número ideal para representar o nosso município. E aqui alguns vereadores questionam que representa os distritos, tal, distrito, tal, mas o vereador, quando ele é eleito no município, ele é para representar o município todo. Não só o Encantado, o Bragantina, o Unice, o Terra Nova, é para representar a Cixa e a Tobrião. Nós conversamos com o Aguinaldo Amanini, que vai falar para a gente o porquê que ele gostaria que reduzisse de 13 para 9 vereadores. Eu entendo assim, que nós precisamos analisar o contexto histórico e a situação cultural. O país passa por um momento delicado e eu não posso culpar, senhor Ademir, deputado, porque eu não vejo deputado fazendo projeto para reduzir a quantidade de deputados e senadores, porque eles têm que começar de cima. Ledo engano, a casa nós começamos pela base, nós não começamos pelo telhado. Então nós precisamos alcançar aquilo que nos compete. Eu não tenho competência para resolver a quantidade de senadores e deputados. O que me compete é organizar aqui. Assim como nós fizemos uma gestão exemplo, eliminando a diária dos vereadores, gerando economia para o município, nós colocamos a Câmara mais econômica do Estado do Paraná, ou seja, aquilo que estava ao nosso alcance, nós fizemos aqui. E eu entendo que representatividade, como alguns utilizaram como discurso de representatividade, é muito subjetivo. Eu não posso falar que eu sou um vereador de um distrito ou de um patrimônio. Eu sou vereador do município e todos os distritos, tendo ou não o representante, tem representantes aqui, a pessoa eleita na comunidade. Nós somos em 13 vereadores e todos nós representamos o município inteiro. Seria injusto eu falar que eu sou representante de uma certa comunidade, de uma certa classe ou, quem sabe, de uma área do município. Eu deveria receber proporcionalmente a essa representatividade. Não, não é isso. Nós somos vereadores eleitos para todo o município. Então, essa representatividade é do município inteiro. E essa intenção de redução é para que nós fizéssemos a economia, para contribuir com o executivo, para fazer com que essa renda seja redistribuída, ou esse recurso seja redistribuído na forma de aplicação de bens e serviços a todos os munícipes. Não é o número que vai dizer ou não. O que nós precisamos é de vereadores atuantes que realmente assumam o compromisso de legislar e representar o município inteiro. Se nós tivéssemos 7, 9, 11, 12, 13, como o senhor falou, que esse número efetivamente represente o município inteiro e cumpra a sua função. Bom, esse projeto foi rejeitado agora em 2017, mas ele pode voltar em 2018, não é? De acordo com o regimento interno, a matéria é rejeitada agora e esse ano ela não pode voltar. Então, vamos aguardar, quem sabe, sim. Assim, no próximo, se nós conseguirmos pelo menos convencer os demais vereadores, não convencer, mas que eles percebam que realmente a quantidade menor seria mais viável para o município.